Está acontecendo um projeto na escola Glória Pencho, aqui no bairro Concórdia. O significado desse projeto é a diretora Agna Cruz. Esse é um projeto criado pela Secretaria de Educação. Ele fomentou a necessidade de ter esse projeto, a questão da crítica em si. A questão de você criticar o outro pela cor da sua pele, pela sua diferença. Então nós trabalhamos aqui na escola de maneira diferenciada, para que o aluno possa perceber, entender, não só o aluno como todos nós, que nós não somos diferentes. Não é a cor da pele que vai fazer a diferença. Então não é a cor da sua pele que te tira da senzala. Então isso aqui é bem claro para nós, é bem claro para os nossos alunos. E essa necessidade fomentou disso que eu estou te falando. Essa questão do preconceito, que nós somos iguais, nós temos que aprender a respeitar o outro como igual. Então daí, quando a Secretaria lançou esse projeto, nós fomos convidados para participar. Foi um concurso entre escolas, a escola Glória Pencho ganhou esse concurso. Então nós somos aqui a escola referência dessa questão do projeto Um Mundo. Mudou demais. Eles já não colocam mais apelidos, já não criticam mais o cabelo do outro, já não falam tanto da cor da pele. Hoje eles se aceitam. Eles já não ficam mais preocupadas em estar alisando o cabelo. Sabe aquela preocupação? Porque todo mundo tem que ter cabelo liso? Não, cada um aceita da maneira que ele quer. Você vai alisar o seu cabelo se você quiser, não porque o outro fez. Então me respeite para que eu possa te respeitar. Porque eu sou o que eu sou pelo que nós somos. Esse projeto é feito para o ensino médio. Por isso que vocês estão vendo que só alguns alunos do ensino médio participam. E hoje foram convidadas mais dez escolas que teriam que estar aqui, porque eles têm que ver o que nós estamos fazendo aqui agora para passar para a escola deles. Então tudo que é ensinado na escola é para fora, não é para ficar nas quatro paredes da escola. Então o que eles aprendem aqui, eles levam lá para fora. E tem surtido efeito. Mudou muito aqui essa questão, porque era muito, assim, era gritante essa questão do preconceito. Pessoas que são, que elas são e falam do outro. É igual um tão ditado para pular que fala o roto falando esfarrapado? É desse jeito. Então como que eu sou de uma maneira, eu estou criticando a maneira do outro. E a questão também do aceitar, que é mais difícil. Aceitar o outro como ele é e aceitar a si mesmo. Então primeiro nós tivemos que fazer ele entender que ele tem que se aceitar do jeito que ele é. E tratar com um adolescente é meio complicado nessa parte, você sabe disso. O adolescente, ele se aceitar da maneira que ele quer. Não importa onde você mora, se é no alto, se é na baixa, se sua casa é grande, se sua casa é pequena, não importa. O lugar bom de morar é o lugar onde você mora. Então o corpo bom para o Espírito Santo habitar é o seu corpo. Então o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que respeitar esse templo, que é o templo de Deus. É um momento de valorização da diversidade. Esse projeto trabalha os valores a prever, uma prevenção, mais ainda contra a discriminação racial. A valorização das relações étnico-raciais. É uma iniciativa do governo de Minas, desde 2015, que trabalha essa temática nas escolas. Então tem algumas escolas-piloto que desenvolvem esse projeto. Dentre essas escolas de Telflotone, a escola Glória Pencha é uma delas, que hoje está fazendo esse momento de culminância dessa temática, depois de todo um trabalho já realizado na escola. A superintendência já percebeu modificações de comportamento dos alunos e até de familiares em questão desse projeto, depois que ele foi desenvolvido? Com certeza. A comunidade escolar sempre depõe exemplos positivos. As ações na escola, elas tomam outra forma, uma outra preocupação. E tem sido muito positivo, tem surtido muita diferença nas escolas que têm trabalhado mais a temática. Que embora a gente esteja no século XXI, com todos os avanços que temos, ainda é necessário tratar e trabalhar a temática. Por que escolheram a escola como a Glória Pencha, que está situada em local periférico da cidade? Exatamente, por estar situada nesse local periférico, devido à vulnerabilidade, à sua localização e clientela, que precisa desse olhar, desse cuidado com essa temática, justamente por isso, pela localização e clientela que ela atende. Obrigado. 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 Obrigado.